Cada dia que passa, nós estamos descobrindo que os asiáticos, eles entendem do molho, galera. É, mano, vários jogos sendo desenvolvidos por japoneses, chineses, coreanos, e que estão encantando e ganhando o ocidente, cara. A gente tem visto aí recentemente o lançamento de Stellar Blade, que de longe foi um dos jogos mais gostosos e divertidos que eu joguei esse ano, com uma história bacana, um gameplay maravilhoso. Existe lá aquele Where When Meet, eu acho que é esse nome, né? Tem também o Black Myth Hukong chegando aí. Mano, tem muito jogo oriental, né, vindo pra cá, sendo lançado. Outros a gente olha e fala, mano, será que isso é verdade? Tão bonito que parece ser a ponto dos produtores terem que vir a público e mostrar eles ali jogando pra galera acreditar e tal. Então, sim, os caras entendem do molho e estão produzindo coisas insanas. Esse jogo que eu quero mostrar pra vocês, ele já foi demonstrado há três anos atrás, em 2021, e eu nunca vi, velho. Eu nunca vi. Graças a um tweet que eu vi ontem, tava olhando lá no X, né, na verdade, né, o Twitter e tal. Tava olhando e eu vi um cara comentando sobre esse jogo, falando, Nossa, cara, eu quero ter notícias desse jogo esse ano e tal. E eu falei, que jogo é esse, mano? Galera, se vocês já viram esse game, vejam de novo. Se você não viu, cara, conheça o jogo da Digital Sky, que é um estúdio chinês, né, que em 2021 mostrou o Project DT, né, Projeto DT, que é uma mistura de Devil May Cry com Stellar Blade e Metal Gear Rising, tá ligado, por conta dos mechas e tal. Eu acho que vocês vão gostar. Eu fiquei encantado com isso aqui e eu quero estar mostrando pra vocês, tá? Tem esse trailerzinho, depois a gente vai ver um gameplay onde o Dev tá jogando. Ai, caraca, tá da hora, vamos ver. Fiquem de olho. Mano. Fiquem de olho. Mano, olha isso, velho. Mano, olha isso, velho. Project DT. Aí a gente vê um negócio desse, cara. Mano, olha que louco. Da hora, né? Aí a gente vê um negócio desse aqui e é aquele tipo de trailer que a gente fala, ah, mano, será que é verdade? Ah, cara, isso aí não é verdade, não. Aí, galera, os desenvolvedores, né, os diretores responsáveis pelo game, eles fizeram um vídeo de 6 minutos jogando, mostrando. Claro, aqui a gente tem bastante CG e tal, mas eles mostraram o game cru e nu sendo executado numa boss fight, inclusive contra esse boss que a gente viu agora há pouco. Pega essa, mano. Tá vendo ali embaixo, ó? É o desenvolvedor jogando. Olha aqui embaixo, ó. Abaixo da minha foto. Olha que puro suco o Devil May Cry, cara. E Hackslash é bom, né, mano? Detalhe. Detalhe. A minha foto aqui tá atrapalhando um pouquinho, mas deixa eu só tirar ela aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Conforme ele vai batendo, tem um ranking aqui, ó. Igualzinho o Devil May Cry, mano. Tá vendo? Conforme ele vai batendo... Olha lá, ó. S, 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 ó. Animal, mano. Animal. Mano, olha esse Mecha, véi. Aparentemente o jogo é bem responsivo. Bem fluido. E ela tem um lance na mão, tipo uma arma, uma armadura. Eu encontrei artes e vídeos mostrando a personagem. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? Não existem muitas informações sobre o game, fora isso que eu tô falando pra vocês, tá? E aí, ele está há dois anos já sumido. Os caras estão desenvolvendo. Olha lá, ó. Tem cutscene conforme você vai batendo. Cara, muito do que a gente viu em Stellar Blade, né? Olha lá, ó. O super socão. Mano, ela mandou o bagulho pra fora. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Olha que louco, mano. Essa segunda fase dele, mano. Olha que da hora. Com esses bração, tá ligado? Que fica... Eles ficam flutuando, né? A vida dele é ali embaixo, ó. Mano, eu não sei você, mano. Mas eu já tô com vontade de jogar. Não tem como, cara. Não tem como. Olha isso. Que doido, mano. E o cara ali, óbvio, né? O jogo dele, né? O cara é mestre, mano. Tá arregaçando o bicho. Olha que da hora. No timing certinho, pá. Nossa, muito bom, mano. Clássico, né? Esse golpe. Nossa, olha isso. Tem muito de Devil May Cry aqui, cara. Principalmente o ranking ali. Nossa, arregaçou o boss, mano. A vida dele ali embaixo. Não tem nome ainda. Tá escrito boss. Ou tem, né? E eles não querem revelar nada ainda, pá. Detalhe, galera. Esse vídeo que vocês estão vendo é de três anos atrás. Dois anos atrás? Três anos atrás? 2021, tá ligado? Olha aí. Detonou. Irado. Irado. Deixa eu mostrar pra vocês o concept da personagem. Ó, saca só, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a personagem. Olha aí. Obviamente, ela ainda não tem um nome, né? Pelo menos, não até então. Essas imagens aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu peguei no Art Station, né? Do responsável que modelou a personagem. Olha que louco, mano. Cara, incrível. Linda, 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 linda. Eu não sei se é humana, se ela é um android, eu não sei. Eu só sei que o designer da personagem é incrível. E ela tem esse bração esquerdo que é muito mais cabreiro que ela usa, que pega fogo e tal. E ela bate na galera com ele, né? Aí, depois dessa imagem aqui, a gente tem uma outra mostrando agora ela um 360 na personagem. Olha aí. Não é legal, cara? Pô, legal pra caramba! E ela tem um rabinho de cavalo lá, igual a Ivy, ó. Da hora, da hora, da hora. Depois aqui, ó, a gente tem algumas imagens. Olha aí. Essa aqui é a que vocês viram na própria thumbnail. Aqui algumas imagens conceituais da região onde o jogo se passa. Tem um lance, assim, japonês aqui embaixo, né? Ó, pá. Ó, aqui, ó. Que eu falei pra vocês que ela tem o braço, né? Que pega fogo ali, pá, e sai arregaçando. Aqui é uma imagem dela. Aqui é o braço. E, pô, cara, isso tá muito, tá muito legal. Tá muito legal. É o que eu falei. Esse jogo, a gente não sabe ainda. Não tem informações sobre ele. A gente não faz ideia de quando o jogo vai dar as caras de verdade. E faz dois anos aí, dois, três anos, que ele tá quietinho, né? Ninguém tá falando mais nada. Eu torço de verdade que estejam trabalhando. Geralmente, o que eu tenho percebido muito é que a galera, né, os orientais e tal, eles são mais de boa em ficar propagando as coisas. Eles deixam um tempo aí, o que eu acho correto, né? O negócio ficar bem sólido pra mostrar algo que impacte e tal. E eu tô gostando muito de tudo que tá vindo de lá, cara. Os caras são muito brabo. E esse aqui, o Project DT, é mais um jogo pra deixar no radar. Comenta aí o que você achou. É interessante? Não é? Eu vou ficar de olho nesse aqui. Valeu, galera! O que você achou? O que você achou? Obrigado.